olá gente tudo bem mostro aqui para vocês como fazer leite condensado né uma xícara de açúcar e 500 ml de leite né vou levar ao fogo vou misturar o açúcar né com leite vou levar ao fogo e mexer né quando eu tiver quase no ponto eu mostro para vocês gente o meu já está no fogo aqui né é bom quando eu colocar misturar os dois colocar no fogo não parar de mexer tá para evitar de ele ficar com aquelas pedaços de bolhazinha né você não parar de mexer quando o meu estiver quase bom eu volto com vocês aqui aqui gente ó como ele ficou né ele está quente agora ele ele vai para o fogo o fogo não para a geladeira para esfriar né para a geladeira ele vai dar engrossada bem bem grande ainda porque não vai para a geladeira ainda né aí se gostou receita simples né mas que ajuda muita gente se gostou deixe seu like e se inscreve aí no canal valeu